Boa tarde, meus amores. Tudo bem? Estão se cuidando? Então, hoje a tia vai falar um pouquinho com vocês sobre os alimentos. Nós vamos ver um pouquinho deles e conhecer um pouquinho mais. Em alguns vídeos a tia já mostrou pra vocês um pouquinho. A gente fez aquela dinâmicasinha da tinta pra descobrir a corzinha de cada alimento. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles. E aí a tia trouxe as frutas, tá? Pra vocês conhecerem. A gente tem aqui o abacaxi, a uva, a cereja, a laranja e o abacate. Essa frutinha aqui, o abacate, nem todo mundo gosta. Assim como essas outras também. Mas essa é mais difícil da gente achar uma pessoa que goste. Mas ela é muito boa também e ela faz muito bem pra gente. E além dela, a tia também trouxe aqui no pratinho as frutinhas que a tia tem em casa. Que é sempre bom a gente tá comendo uma frutinha, tá se alimentando, tá bom? E aí a tia vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá. Aqui, ó, a tia também trouxe. A gente tem a maçã, ó. Ó que legal como é a maçã. A gente tem essa frutinha aqui, ó. Que ela é chamada de pera. Quem conhece? Já comeram? Ela é bem docinha, bem gostosa. Além dela, a gente também tem, ó, a melancia. Ó, que delícia. A melancia também é bem docinha. Também temos, ó, quem conhece essa frutinha aqui? É o morango. E também a gente tem, ó, a banana. A banana também tá aqui, ó, no potinho da tia. E aí nós temos essas frutinhas, além dessas daqui que a gente também já viu. Olha quanta fruta que a gente conhece. E quantas a gente já comeu, já sentiu o gostinho, né? E é muito importante a gente tá sempre se alimentando bem. Além das frutas, a gente também tem os legumes, né? Nem sempre a gente gosta daquele legume. Mas é bom a gente tá comendo amassadinho, tá? Porque faz bem, deixa a gente mais forte. E aí a tia tem aqui, ó, no pratinho dela, a banana, igual a gente viu aqui. Aqui a tia tem, ó, a maçã. Aqui, ó, é a tangerina, que é bem parecido com a laranja, com a corzinha da laranja, ó. A tangerina. E a gente também tem, ó, a laranja, tá? E aí agora a gente pode começar a nossa atividade, que a gente também vai ver um pouquinho mais sobre alguns alimentos. A gente vai conhecer um pouquinho dos alimentos. E aí agora nós vamos pegar o nosso livrinho. Agora a gente vai lá pra nossa página 8, no nosso livrinho, tá? Pra gente ver um pouquinho mais sobre alguns alimentos. Então vamos lá. Chegando na página 8, ó, nessa paginazinha aqui, vamos descobrir o que a gente vai fazer. Então nós vamos olhar aqui, ó, que a gente tem os alimentos líquidos, que são os alimentos que a gente bebe. E do outro lado a gente tem os alimentos sólidos, que são os que a gente come. Vamos olhar, vamos lembrar qual é o que o gato bebe aqui. E vamos contornar ele. E aqui nós vamos contornar o que ele come. Vamos olhar todos, ó, os alimentos que tem aqui e vamos ver qual o gato come, tá? Depois disso, nós vamos lá pra página 19 do nosso livrinho, tá? Vamos lá. Chegando na página 19, nós temos essa atividade aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Durante o intervalo, o gato conheceu dois colegas com quem dividir o seu lanche. Compartilhar o que temos é muito bom. Destaque os lanches do material de apoio para ajudar o gato a dividir com os colegas. Depois, cole nas lancheiras abaixo. Então nós vamos lá naquele nosso materialzinho de apoio, igual a gente tinha no nosso outro livrinho. Vamos procurar qual é o lanchezinho que a gente tem que colocar aqui, tá? Vamos destacar ele lá com cuidado, tá? Mamãe e papai ajudando para destacar, para não rasgar. E vamos colar na lancheira, tá bom? Depois disso, nós vamos lá para a página 86 do nosso livrinho, tá? Chegando na página 86, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer nessa atividade. Quando o rei passou pelos lavradores, eles disseram que todo aquele campo pertencia ao marquês de cara velho. Além de plantações, o rei viu algumas vacas e alguns porcos. Vamos descobrir alguns alimentos produzidos nas terras do marquês de cara velho. Pinte as frutas e contorne as verduras e os legumes. Nas carnes, faça um x. Então nós vamos pintar e contornar. E só nas carnes que a gente vai fazer um x. A gente vai olhar aqui bem, vai ver onde está a carne, onde está as frutas e onde está as verduras. E vamos pintar, tá? Feito isso, a gente encerra a nossa atividade do livro. E aí, a tia quer aproveitar para falar com vocês uma sugestãozinha para vocês fazerem em casa, tá? De atividades também. Todo vídeo depois a tia vai estar sempre tentando dar essas sugestãozinhas do que vocês podem fazer em casa através do que a gente aprendeu. E como a gente falou de fruta, da alimentação saudável que a gente precisa ter com as frutas, a tia vai dar a ideia para vocês, essa sugestão de pegar as frutas que tem em casa, ver qualquer fruta que tem em casa e corte, faz uma saladinha de fruta junto com a mamãe, com o papai, com todo mundo que estiver em casa. E faz uma saladinha de fruta para vocês verem como é gostoso, tá? E aí, feito isso, podem descansar, tá? Que a nossa atividade encerrou, tá? Fiquem com Deus, continuem se cuidando, lavando as mãozinhas, tá bom? Um beijo.